Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Cerca de 300 integrantes da Polícia Federal e da Força Nacional vão reforçar pontos estratégicos em nove estados. A Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. É a Operação Fronteira Segura, anunciada hoje pelo Ministério da Segurança Pública. O suporte da Força Nacional à Polícia Federal nos postos de fronteira será feito até o fim de novembro de 2018, prazo que pode ser prorrogado. As eleições estão chegando. Dia 7 de outubro é o primeiro turno. E as Forças Armadas, como em anos anteriores, auxiliam os tribunais eleitorais no transporte das urnas e também de equipes que vão trabalhar nas votações. O capitão de Mar e Guerra da Marinha, Walter Carvalho, conversou com a equipe da NBR sobre esse trabalho. Pela dimensão do nosso país, a comunidade de municípios, certamente precisa de uma infraestrutura muito grande pra promover qualquer tipo de campanha desse mote. Então, realmente, os militares têm esse papel de ajudar nessa campanha, no processo eleitoral. E isso realmente é uma ação que a gente faz com muita satisfação, porque também garante, digamos assim, esse direito democrático de cidadania do voto do brasileiro. Então, é fazer chegar a urna, garantir a votação em todo e qualquer ponto do país. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, encerrou hoje a visita aos Estados Unidos. Ele tratou da questão das crianças brasileiras, que foram separadas dos pais depois de terem cruzado a fronteira norte-americana com o México, de forma supostamente ilegal. Há cerca de 40 brasileiros nesta situação. E chama a atenção o caso de um menino de 7 anos, que está, até o momento, sem a companhia de nenhum outro brasileiro no abrigo em Nova York. A falta de outras crianças que falem português deixa esta ainda mais vulnerável. O ministro dos Direitos Humanos informou que, por decisão da família e do menor, ele retornará ao Brasil em breve. O consulado está trabalhando na documentação necessária para que isso aconteça da melhor forma para a criança. Ainda esta semana haverá reunião entre a criança e o retorno ao Brasil. Então nós estamos aguardando outras informações, estou acompanhando de pé e estou retornando ao país, principalmente também para ver a questão da logística do retorno dessa criança ao Brasil. A situação mais delicada é que a gente entende que a criança tem que sair e ser reconhecida como uma saída voluntária e não como deportação. Isso nós estamos analisando qual é o melhor interesse da criança porque, em sendo deportada, ela fica com o impedimento de retornar aos Estados Unidos. E com a saída voluntária não fica nenhum registro, ela pode voltar posteriormente aos Estados Unidos, não vai afetar em nada a vida dela. Então, essa criança veio acompanhada pelos pais e a gente entende que ela não pode ter o mesmo tratamento que o pai em ser deportado e sim com a saída voluntária. Mas essa questão a gente está analisando ainda para ver se isso atrasará ou não o retorno ao país e se um eventual atraso em razão dessa consequência pode ser considerado ou não, no melhor interesse da criança. O programa Internet para Todos vem para atender uma parte da população que ainda está de fora da rede mundial de computadores. Nesta semana, o município de Pacaraima, em Roraima, começou a receber o sinal via satélite. Internet para as escolas, postos de saúde, serviços de segurança, uma comunidade mais conectada. Computador, os alunos da Escola Municipal Casimiro de Abreu até têm. Mas a conexão lenta com a internet impede que todos funcionem ao mesmo tempo, o que, segundo o professor de informática, prejudica o ensino. Quando está o tempo fechado, então o prejuízo era maior ainda porque a conexão baixava mais ainda. A navegabilidade do site não permitia que a gente fizesse isso de forma simultânea com as 30 máquinas conectadas. Agora, com o programa Internet para Todos do governo federal, a escola, que fica em Pacaraima, norte de Roraima, vai receber internet via satélite. E os mais de 600 estudantes vão poder finalmente usar os computadores para aprender. Vai ficar muito melhor o nosso estudo. Pela internet é bem possível fazer várias coisas assim. A instalação do novo sistema da escola foi acompanhada de perto pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Durante a visita, Kassab fez ainda uma videochamada com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, para testar a conexão. Aqui, a partir de Pacaraima, estamos rapidamente iniciando a implantação da banda larga da internet através das antenas nas escolas públicas municipais, estaduais, do governo federal, em todos os municípios brasileiros. A conexão de internet do programa é feita por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O internet para todos é uma ampliação do programa governo eletrônico, responsável por conectar a internet escolas, hospitais, postos de saúde e aldeias indígenas. O projeto iniciou com a necessidade básica do Ministério da Defesa garantir comunicações seguras de estado. Eles precisavam ter um satélite com controle absolutamente nacional e que também pudesse aproveitar o satélite e levar banda larga de qualidade para cobrir as lacunas que o Brasil hoje não tem. Aqui na comunidade indígena Surumu, vivem mais de 400 famílias da etnia Mucuxi. Aqui na escola estadual da comunidade, são atendidas cerca de 200 crianças. E agora o local vai receber via satélite a internet banda larga. Localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol, a comunidade é a primeira a ser beneficiada pelo programa. Marina Alva dá aulas há 23 anos na região e está ansiosa para testar a novidade. Vou aprender para que eu possa também trabalhar com meus alunos, ver as notícias que a gente tem dificuldade de assistir. Então por isso vai ficar muito bom para a gente aqui na nossa escola. Esta edição termina aqui. Você fica agora com o programa NBR Entrevista, que vai falar sobre o consumo de alimentos orgânicos, quais as vantagens para a saúde e também para a cadeia produtiva do agronegócio. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.